A geladeira vazia e os olhares tristes são marca registrada dessa família desde o nosso primeiro encontro. Aliás, foi no primeiro encontro que nós os convidamos para entrar no supermercado e fazer a maior compra da vida deles. E lá fomos nós. Eles aproveitaram cada momento daquele dia que será lembrado para sempre. Não só por eles, mas por todos nós. Passados-se alguns meses de muitas vitórias, conquistas e crescimento, eu preciso dizer a vocês que a história se repete. E que história! Aqui estamos nós. Só que dessa vez o semblante é totalmente diferente. O semblante de quem esbanja a felicidade, de quem sabe que está no caminho certo. Hoje, a história se repete. E de novo, nós estamos no supermercado para fazer mais compras, para ver sorrisos, para se emocionarmos juntos. Olá, meus amigos! Tudo bem? Gente, um recadinho especial para vocês. Quero saber se você já comprou a rifa do iPhone 13 de 128GB. O sorteio já está valendo. Corre, que vai ser realizado no dia 10 de agosto. Quem sabe você não é o próximo ganhador. Já pensou? Eu te ligando? Oi, você foi o ganhador. Para comprar e concorrer é muito fácil. Clica no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Ah, galera, e vocês sabem que comprando vocês estão ajudando o canal a fazer ainda mais ações, a realizar mais sonhos. Vem realizar mais sonhos junto com a gente. Tamo junto! Quem sabe você será o próximo ganhador. Certo dia, nós trouxemos uma família a esse supermercado. O que a gente não imaginava é que uma simples vinda até o supermercado mudaria a vida deles. Depois de dias de acompanhamento, de muitas surpresas e emoções, a história se repete. A história se repete porque a família do pai de quatro filhos volta ao lugar que deu origem a tudo. E hoje nós iremos fazer novamente mil reais de compras. Parece que eu estou vivendo um sonho, mas na verdade é um replay. Mas o replay muito melhor, porque as mudanças são visíveis. Quem está acompanhando essa família até os dias atuais, o meu muito obrigado por tudo. Hoje a gente vai às compras novamente. Gente, olha só, quem está aqui novamente, um sorriso no rosto. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Deixa eu virar pra cá pra Luz poder ajudar a gente. Aê, cara, que legal. E aí, como é que nós estamos? Maria e Gabriela? Tudo bem. Beleza. Dá um tchauzinho pro pessoal. Maju? Dá um tchauzinho pro pessoal. Nome? Eduardo. Eduardo. Dá um tchauzinho pro pessoal. Mauri. Mauri. Dá um tchauzinho. E o senhor Francivaldo. Beleza? Tchau. Tchau pra onde? O vídeo não acabou não, senhor Francivaldo. Tá começando agora? Brincadeira, gente. Olha só. Vocês lembram daquele dia? Foi o primeiro vídeo da família de vocês. Lembram? Que foi exatamente nesse mesmo lugar. Seu Francivaldo. A Silvia, da cidade de Boston, Estados Unidos, pediu pra que a gente voltasse aqui novamente, hoje, nesse lugar com a sua família, pra repetir a cena de alguns meses atrás. E é por isso que nós estamos aqui. Como é que o senhor recebe uma notícia dessa? Eu fico muito feliz de saber, agradecer muito, porque eu fico muito alegre mesmo. É um presente. É um presente. Um presente que eu recebo de coração. Maravilha. Então tá feliz? Tá feliz. A família toda feliz. Que massa. Gente, que diferença na imagem a gente tem. Olha só. A primeira... A imagem atual e a imagem do primeiro vídeo. Você tá vendo aí na tela o antes. E o depois é uma coisa incrível. Vambora. Oi? Eu posso comprar e pegar pros carrinhos. Pilha do carrinho de controle? Com toda a certeza, meu amigo. Alguém mais tem um pedido especial pra fazer? Eu posso comprar o controle pra Tannuzia. Pode. Pra Tannuzia? Pode, cara. Que legal. Parabéns. Eduardo, tem alguma coisa especial? Pipoca de micro-ondas que eu sei que tu gosta muito. Sim? Pode refrigerante. Refrigerante? Que massa. Pode, com toda a certeza. Maurício já escolheu, né? Maju, o que é que tu vai comprar? Pensa, pensa, pensa. Chacalate. É? Pipoca. Pipoca. Parabéns. E seu Francivaldo? O que é que nós iremos comprar? Vou comprar muita coisa. Muita coisa, né? Muito bom. Que legal. Show de bola. Vamos que vamos, meu povo. Tamo junto. A história se repete mais uma vez. Galera, já estamos aqui no supermercado e a galera chegou. A história se repete, como eu disse a vocês. Teve uma seguidora que mandou um dinheiro pra fazer essas compras. Ela quer... Ela pediu pra que a gente fizesse algo nesse sentido. E a gente veio praticamente no mesmo lugar daquele dia. Aquele dia que deu origem a tudo. Então, todos os episódios da família, a gente foi dada a origem aqui. Tudo bem? Oi. Tudo jóia? Eu acompanho direto. Obrigado. Olha o pai dos pais do filho. Olá. Eu acompanho a tua história. Eu amo a tua história. Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Obrigada. Olha aí. Dá um abracinho aí, seu Francivaldo. Conheceu o senhor, rapaz. Que legal. Deus abençoe. Olha aí. Um abraço. Olha que os meninos... Olha aí. Falei com a tia que acompanha vocês, gente. Vamos que vamos, galera. O pessoal tá toda hora parando a gente aqui no supermercado. Galera muito conhecida na cidade. E é isso. A gente começa por onde? Pelo arroz. Pelo arroz? Então, vamos por aqui. Vamos por essa seção aqui, Eduardo. O Eduardo tem habilitação? Tem? É isso aí, cara. Galera, a gente vai usar dois carrinhos, um pequenininho no final, quando a gente for pegar coisas de materiais de limpeza. O que a Maju tá fofocando aí? Vai, me conta também, amiga. Eu quero saber. O que ela disse? Ela quer ir no carrinho. Ela quer ir no carrinho? Segurança. Vem cá, segurança de verde. Ela quer ir no carrinho. Tem como carregar ela rapidinho? Tem, não tem, gente? Tem. Aí depois, quando estiver enchendo, tira. É, motorista? Dá carona pra essa moça aqui. Por gentileza. Cara, eu quero agradecer nesse momento o pessoal do supermercado. Muita gente boa. Eles sempre nos permitem gravar aqui dentro e também reduzir um pouquinho a música, pra que não haja interferência e pra você que tá em casa ter uma melhor experiência. rapaz, é muita mordomia, né? Mas é o sonho dela fazer o quê, né? Maria Gabriela, tem coragem de andar aí dentro? Não. Não, né? Tá certo. Tá dos dois, gente, então. Vamos! Primeiro do arroz, né? É. É, senhor Francisco? O sol que tem que comandar aí, tá bom? Vai ser primeiro as coisas mais pesadas. As coisas básicas. Show de bola, então. Vamos que vamos, o pessoal que tá em casa. A gente continua nas outras, né? É. Gente, eu amo vídeos de supermercado. Meu Deus, é muito legal. Principalmente na parte da merenda. Ô! A parte de merendar é tão bom. E a galera tá ali na frente. Você que tá em casa acompanhando, meu, muito obrigado pelo carinho de sempre. Chegamos aqui nas sessões, ó, de arroz. Sessão. Oi! Tudo bem? Pode? Tudo bem? E aí, beleza? Beleza. Eu assisto o seu canal. Obrigado. E é muito boa as pessoas que ajudam aí. Conheceu eles aí? Sim, acabei de lá. Como é que eu reconheci? Eu falei, olha, eu quero. Que legal. Muito bom seu trabalho. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Eu sou você também. Deus abençoe, minha querida. Seu nome? Lia. Lia. Obrigado. De nada. Tchau. Aê, valeu. Ó, galera, o pessoal reconhecendo a gente aí. Rapaz, muito bom. Bota aqui dentro, filho. Vem aqui do ladinho. Maturona, Maju. Daqui a pouco a Majuzinho tem que sair, porque não vai dar certo. O óleo. Tem o óleo ali, seu Francovaldo. Galera, o que que é base? Como é ajuda? Arroz. O que mais? Feijão. Feijão. Óleo. 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 Sal. Sal. Açúcar, café. Cara, que menina top. Na verdade, todo mundo. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Agora, tá faltando o feijão. Feijão lá na frente. Vamos pegar o óleo ali na prateleira. Por favor. Lá do outro lado. Tá faltando o que? Açúcar? Açúcar e feijão. Lá na frente. Bora. Bora, motorista. Vamos que vamos. Mas o que não tá gostando dessa história, hein? Meu Deus do céu. Lá na frente. Lá na frente a gente tem feijão, seu Francivaldo. Escolhe lá qual o melhor que vocês utilizam. Ó, depois assiste que vai sair lá, viu? Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Seu Francivaldo, aqui nessa cidade você não se esconde mais não, viu? Não tem jeito. Amendoim? Pode. Pode sim. Volta aí dentro. Tu achou o milho? Aqui é a pipoca que me colando. Cadê? Não vai levar não? Vou. Dá pra pegar. Esse aí é de que? Natural. Natural. Natural tem gosto de que? Não sei. De pipoca natural, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Bacon. Oi. Aqui é bacon. Tá vendo? Gosta de bacon, não? Olha aqui, ó. Quem é que gosta de chocolate? Eu. Pronto. Ele quer de chocolate. O nosso setão de beijaíra já tá pronto. O nosso ponto esse, a gente já tá lá. Eu tava... Achou o feijão, seu Francivaldo? Tá aqui na nossa frente. Pronto. 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 Deixa eu levar um fardo também. Qual o melhor? Galera, quando estiver enchendo a gente vai tirar mais voo Podem ficar tranquilos Deixa eu ver o que a gente tem mais por aqui Tá faltando mais alguma coisa? Açúcar? Açúcar lá na frente Vamos lá no nosso açúcar Um fardo também, Sr. François? É bom, né? O motorista vem com tudo Cara, isso que a Maria Gabriela pegou é muito gostoso É uma farofa, deixa eu mostrar aqui para o pessoal Uma farofa temperada, galera Uma delícia Agora a Maju sai, não tem jeito Vamos tirando a Maju Prontinho, para senão ela se machuca, né galera? Aí, que massa Vamos ajeitar mais aqui, Sr. François, no nosso carro Pronto, será que está faltando mais alguma coisa? Quem come cuscuz? Eu Pronto, então Cuscuz é bom, cara Esse aí é o de que? O pessoal do canal não conhece Explica aí, esse aí é de que? De arroz Cuscuz de arroz Tem gente que não conhece nem o cuscuz de milho, galera O que não é um erro, né gente? Cada um com sua cultura Esse aqui é o de milho E esse aqui é o de arroz Tudo uma delícia O senhor vai pegar também um fardo ou não? Um fardo é melhor, né? Um fardo é melhor? Cadê o fardo de cuscuz? Esse aqui é esse Hã? Esse aqui é esse Não, esse aqui é do... Esse aqui é diferente, ó Flocão Flocão de milho A gente quer aquele ali, galera Parece que não vai ter o fardo do pequenininho Mas vamos pegar na unidade, então Pode pegar na unidade, Sr. François Quantas pessoas acham que atende a sua família? Algo mais? Corrigiu Vinagre Prontinho Sardinha, galera Muito bom Conserva Essa aí que o senhor disse que gosta, né? Já eu não gosto muito não, galera De conserva Dessas carnes aqui Não sou muito fã não, acredita? Mas enfim Bora indo Sr. Francivaldo Parte de tempero É muito importante Deixa eu ver o que tu pegou, Gabi É um tempero que já vem com alho, né? Alho e sal Beleza Milho verde Vou botar no arroz É bom Pode? O que é isso aí? Nescau Nescau Bom demais Bota aí dentro Ah, legal, hein? Você já quer ir pra essa parte, né? Então beleza Pega um pra cada um Prontinho Prontinho Leitinho 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 Claro Interessante Pra merendar, né? Sr. Francivaldo Café Tava esquecendo, né? Tava lembrando Cadê o café? Ali, ó Conseguiu? É isso aí mesmo Então pronto Só dois É só dois Sete e dois Só ele que toma café Só ele que toma café E o meu pai E o meu pai, né? Sim E o Maurício também toma E tu também? Então não é o único, Maria Gabriela Só você é a única que ainda toma Obrigado Conseguiu O que é isso? Bolo? Massa de bolo Massa de bolo Quem vai fazer o bolo? Pra usar a batedeira Bate aqui Menina, vamos ter que ver um vídeo Como é que faz bolo agora Nós estamos tudo encrencadas Essa massa pronta, né? As meninas do canal aí Já Semi pronta essa massa Já mistura pronta Não precisa mais estar se preocupando, né? Alguém gosta de doce de goiaba? Olha aí, ó Doce de goiaba Prontinho Pronto Pode pegar, Maria Gabriela Galera, agora a gente vai na parte de carnes, né? É É muito importante, né, Maria Gabriela? É O que mais? O que mais? Se o Francis Valdo for ali no banheiro Mas nós vamos comprando Eu acho que é salsicha e ovo Salsicha e ovo? Cadê? Salsicha tá ali Eu não sei Quanto é o ovo, não Como é que é? Salsicha tá ali O ovo eu não sei O ovo tá na galinha da dona Esmeralda Vambora Pegar o frango, então, primeiro Vem, Eduardo Frango, 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 frango Vem, Eduardo 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 Eu não tava comi esse Oi? Eu não tava comi esse aqui? Não tava comi esse aqui? Isso é diferente, né? É Esse aí é o caipira Caramba, que legal Que mais? O ovo? Ovo Ovo Ovo, ovo É pra ali, vem Galera Agora a gente vai ali buscar ovos e verduras Essas coisas Putas O Maurício se perdeu Tá por aí, Maurício Daqui a pouco a gente acha Ah, eu acho que ele foi com teu pai É Agora Verduras Maçã Laranja E cadê seu festival do perdido? Tá aqui Joga mais salto que ele não dá Sim Música É pra o cara sabe escolher mesmo, hein? É Muito mande assim Muito mande assim, estraga rápido Ah, tem que ser uma cebola mais durinha? É isso? Muito bom Deixa eu ver aqui nos meninos que eles estão pegando Opa, tudo bem, meu amigão? Limones E é o que, Gabi? Alho Oi Manga? Cadê a manga? Pega Pega lá, Maurício Pra ela Ajuda ela Deixa eu ver, Maria Gabriela Como é que tá saindo isso aí? Isso aqui é no peso, né? Vamos ver aqui A minha filha tem que separar direitinho, ó Por quê? Senão a gente vai pagar só, ó Olha o que a gente vai pagar Não pode pagar isso aqui Entendeu? A gente tem que selecionar assim, ó Dentinho do ar Segura aqui Vou derramar tudo de novo, tá bom? Aí tu pega só os... Ali tem inteiro também, ó Vamos lá Aí, aí tu verifica o que tá melhor Ó, esse aqui Esse aqui tá excelente, cara Bom demais Prontinho Você que sabe Eu acho que tá bom Tá bom, né? Que tá levando um tempero também Tomate Olha seu Francivaldo, cara Sumiu de novo E tem muita gente hoje Pela casa Vem cá Tem uma coisa Tô Tuy오 Tô 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 Tá bom? Tá com dificuldade, com dúvida ou tá bom? Tá bom. Tá bom então, perfeito. É... Ah, o teu pai tá pegando batata. Batata é o mimento. É, os mimento lá com ele. Então olha ali, galera, todo mundo tá ali. Tá bom? Manga! Abóbora! Batata! E o Maurício é o cara do cheiro verde. E alface. Muito bom. Melãozinho, quer levar um melãozinho? Quero. Então bora. Vamos deixar aqui no carrinho logo, que tá pesando na mão de vocês? Pega o abacaxi. Pega o abacaxi. Olha lá o abacaxi, pega um lá, um, dois. Você falou assim, Valdo, eu não como farinha não. Calma. Não sou um fã de farinha não, igual eu? Aí sabe, não. Olha aí, pega aí, filho. Pesa logo aí. Pega não, pega uma quantidade aí boa. Pega o abacaxi. Amém. 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 Olha se o Francois Valdo comeu tão rápido que enquanto eu colocava o meu o cara terminou. Devorou tudo. Meu Deus do céu. Estamos com um bucho cheinho de farinha. Brincadeira. De que? De bolo. De bolo. Quatro quilos de bolo que foi só abajur. Mas tava uma delícia, não tava? Esse carrinho aqui minha filha não quer ir dentro não? Não te cabe rapaz. Dá a mão contigo. Pronto. Gente, seu Francois Valdo tá perdido com o Maurício por aí né? Nós vamos agora pegar alguns produtos de limpeza. Limpeza e higiene. Certo Maria Gabriela? Certo. Vai começar por qual? Amaciante? É. Tá bom. Vem ali ó. Pode ir direto. Então ela já pegou a maciante. Tá aqui dentro. Lá tem sabonete? Tem. Tem. O teu pai falou que tinha né? Tem. Então vamos passar direto. Cotonete? Lá tem cotonete? Vamos levar um cotonete? Pega esse aqui. Pronto. Lá tem Maju? Tem. Ah tá, então não precisa levar não. Creme de cabelo tem? Não. Acabou? Pega um creme de cabelo aí. Um negócio de pentear cabelo. Aqui ó. Ó. Isso aqui é o shampoo condicionador né? Ó. Shampoo condicionador. Leva esses dois. Pera aí. Tá errado. Você não é da família dele não. A família dele tá aqui ó. Shampoo e condicionador. shampoo. E aqui também ó. Shampoo e... É. Esses dois aí. É. Um creme também é bom né Maria Gabriela. Ó. Prontinho. Creme pro sovaco. Tem lá? Onde é que tem? Onde é que tem? Ali ó. Pega lá neném. É isso aí que tu gosta é? Deixa eu te ver. Levanta o braço. Tsss. 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 Creme dental tem? Bora pegar o creme dental que precisa. Vamos procurar o creme dental por aí. Oi? Menino o só é dos meus. Bate aqui. Pimenta é eu também. Bora pegar ali o creme dental. Ó. Papel higiênico. É. Água sanitária. Sabão em pó. Sabão de barra. Cadê? Eita gente. Bora lembrar. São três, né? Pronto, deixa a Maju pegar esse aí Pronto, Maju, coloca aqui dentro O carrinho pequenininho Muito bom Água sanitária Esse sabão vocês não usam não? Sabão líquido? Bota aqui dentro, filho Galera, estamos encerrando Eu acredito que dessa vez Eu perco o passa dos mil reais Tu acha que passa? Passa? Não sabe? Seu Francisco, passa dos mil ou não? Acho que passa Passa dos mil? Sim ou não? Ave Maria Passa bebê Bebê, a Maria vai com as outras, né? O que que tá faltando? Onde é que tem papel higiênico por aqui? Isso aqui que deixa a casa cheirosinha, né? É isso aí mesmo Muito bom Muito frio? Cara, a gente que é paraense acostumado no calorzão, no solzão Meu Deus do céu Quando chega aqui sofre Gente Encerramos aqui, né? Seu Francisco Está encerrado Podemos ir para o caixa Pegaram as pilhas do Maurício Presente da Tanuzia Lá no caixa, né? O chocolate Aqui os materiais de limpeza Tudo aí dentro Bacana Vamos que vamos Vocês são demais Palmas para a família de vocês Merece Bora para o caixa, galera Vamos, vamos que vamos Meu Deus, tá pesado, hein? O negócio tá pesado, né? Ave Maria Olha essa trilha sonora Para finalizar esse momento Galera, na sua opinião Vai passar ou não vai passar? Eu acho que vai passar Dessa vez eu perdi Perdi feio Mandar um abraço Para a nossa querida Silvia Da cidade de Boston E toda a galera Que está acompanhando Nosso canal nesse momento Que Deus abençoe Vamos procurar um caixa Para a gente passar no caixa E botar as coisas Dentro de uma caixa E levar para casa Hum Duas tanuzia que tem lá, é? Dá uma para nós E outra para a tanuzia Aê, obrigada É isso aí Bota aí dentro Bora caçar o caixa Vem, 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 vem Já estamos em quanto, Maurício? Quanto, Maria Gabriela? 275 235 reais e não para E o meu medo Que vai passar de mil reais Jesus amado Aqui embaixo Não tem nada Tem nada não O Sr. Francovaldo Já foi buscar ali As caixas Para poder Empacotar tudo direitinho Junto com o Eduardo Galera A parte mais cara São os fardos E estão aqui embaixo Pessoal, nós já estamos em 308 reais Eu estou começando a ficar feliz Porque talvez eu não tenha perdido dessa vez Eu acho que não passou não, Maria Gabriela Passou Será? Passou Tu acha que passa, né? Então eu também vou Junto contigo nessa Eu também acho que passa Meu Deus do céu Vamos acompanhar um pouquinho da Maju Carregando as coisinhas dela ali Se acompanha em tempo real Você está assistindo Pai de Quatro Filhos na STV Muito obrigado pelo seu carinho É um presente que essa galera ganhou De uma seguidora Na verdade De todos que acompanham o nosso trabalho Nós já estamos caminhando para quatro meses de acompanhamento Muitas realizações, mudanças Principalmente no semblante de tranquilidade O acompanhamento ele se faz fundamental Para que as famílias se desenvolvam Em várias áreas E a nossa presença acaba estimulando isso positivamente E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto